olha aí meu amigo, olha, é fácil, é simples tá, ele tá conectado aqui, eu vou ligar ele, olha aí, tá ligando, aí é só você aparear, já conectou no meu celular, tá, e vem esse carregadorzinho aqui o negócio, aí você só precisa conectar ele num adaptador do carregador na tomada, que vem USB, vem USB, olha, o cabo dele é bem curtinho, tá, a marca dele, a marca dele é, é via Bluetooth, é só adaptador, esse aqui é um P2, eu adaptei ele, ó, eu adaptei ele, ele vem com essa pecinha aqui, só vem ele, só vem essa pecinha e, deixa eu pegar aqui, vem essa aí, e essa pecinha aqui com ele só, tá, vem esses dois aqui, ó, esse carregador, e essa pecinha com P2, tá, mas pode conectar nesse aqui também, que é, olha aí, ó, esse aqui é de adaptador, é o P10, aqui pra vir fonte de ouvido, né, pra vir fonte de ouvido, é o P10, é muito fácil pra usar ele, muito simples, mesmo assim, dá melhor, porque o outro, se fosse do outro, ia ter que ter um cabinho fino, não ia ficar de longe, esse aqui é só conectar ele aí, e ele já tá aí, ó, já tá funcionando, beleza? Beleza? Meu amigo Joel Ribeira, pra você aí, esse vídeo aí.